Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Selene, moro na Itália, hoje eu quero falar um pouco da quarentena aqui da Itália, tá? Estou aqui no meu jardim, toda coberta, com casaco de frio pessoal, vocês que ainda não se inscreveram no meu canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder os meus novos vídeos, deixei tanto like, mensagem, tá pessoal? Então gente, aqui na Itália estamos em quarentena, zona vermelha aqui em Mantova, tudo fechado, só está aberto os supermercados, as farmácias e as igrejas, tá? As crianças estão estudando online, né? De casa, o Leandro passa amanhã das oito até uma, às vezes das nove até uma e a Letícia faz a tarde, a Lavínia que é pequenininha são duas vezes na semana, mas como não é obrigatório, eu não vou fazer mas para a Lavínia, porque é bem corrido para fazer com a Lavínia, né? E é assim, gente A professora da Lavínia coloca sempre os deveres, né? na internet, aí eu estou fazendo os deveres com calma, quando tem um tempo, a gente fica fazendo, né? E assim, gente, e estamos também em isolamento, porque estamos com suspeita de coronavírus, eu e meu marido, né? As crianças, graças a Deus, estão bem, mas eu e meu marido estamos pela misericórdia, mas eu creio que Deus está no comando de tudo vai dar tudo certo em nome de Jesus, tá, gente? Então, agora eu estou indo fazer o teste do coronavírus E quando eu receber o resultado, eu falo para vocês, tá, pessoal? Gente, olha que fila que tem de carro das pessoas que tem que fazer o teste do coronavírus Eu estou aqui dentro do meu carro Meu marido já fez, já foi para casa E eu estou aqui esperando a minha vez Olha só Que fila Fizeram a estrutura, deixaram um... É tipo... Organizaram, tipo... Um local só para fazer o teste do coronavírus Estou rouca, gente Estou tão rouca Ontem eu tive febre e tudo Mas estou bem, graças a Deus, tá? Eu estou aqui na fila Olha aí quantos carros, né? E assim, gente Tomara que dê tudo certo Que dê negativo esse teste do coronavírus Seja o que Deus quiser, né, pessoal? A gente faz esse teste, gente Mesmo dentro do carro Sem precisar descer do carro A gente faz tudo sentadinho nos seus carros A gente passa, ele faz o teste E a gente vai embora sem precisar descer Sem precisar ter contato com ninguém, né? Porque o certo é isso Para não fazer fila, não acumular gente, né? Senão fica pior as coisas, né, gente?